Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ponto Contra Ponto No mês especial de Ponto Contra Pontos Especiais do aniversário do Chaves E como no mês do Chapolin nós falamos sobre uma história em quadrinhos no gibi Chaves e Chapolin E também falamos do jibizinho solo do Chapolin Decidimos então dar uma olhada no jibizinho solo do Chaves Para ver se tem muitas diferenças e se as histórias se adaptaram a esse formato de jibizinho Porque se vocês viram aquele ponto contra ponto vão saber que eu não tenho uma opinião muito positiva sobre aquele jibizinho inteiro Só que infelizmente eu acho que esse jibizinho do Chaves está de par de qualidade com o do Chapolin ou se não pior Eu geralmente começaria com a história, mas o maior problema assim como nos outros jibizinhos é que as caretas dos personagens são muito estranhas O Chaves, por exemplo, quando ele faz uma expressão de bravo, uma expressão um pouco mais exagerada Ele não parece que ele é uma criança, ele parece que ele é um adulto vestido de criança E sim, no seriado do Chaves nós tínhamos isso, mas aquilo é uma mídia diferente Quando você está fazendo um jibizinho ou um jibi normal, não importa o formato do jibi Você vai fazer ele parecer uma criança, porque você não tem que criar aquela simulação de que ele é uma criança como é no seriado do Chaves Aqui não, ele simplesmente parece um adulto vestido de criança quando ele faz uma expressão exagerada A Chiquinha também tem umas expressões dela que ela parece que está com medo quando ela está assustada Ou que a boca dela parece que está fazendo um M O Kiko então parece que ele virou parente da Mônica, que ele está com um dentão tri grande Isso sem falar da história, que também não é nada demais aqui Eu diria que é bem, bem fraca Começar que nós temos apenas duas histórias aqui Que eu diria que ambas poderiam estar em um jibi normal do Chaves e funcionariam melhor Você não teria a limitação que o jibizinho tem e poderia escrever ela bem melhor Por exemplo, a primeira história, está madura, é um exemplo claro disso É sobre o Chaves e a Chiquinha andando até verem que tem uma goiaba madura O Chaves quer pegar, mas a Chiquinha diz Ah não, pode estar bichada ou pode estar podre Daí a Chiquinha vira para o Chaves e ele pensa que pode estar bichada e a Chiquinha zomba dele Depois ele volta a pensar que a goiaba podia estar normal E daí a Chiquinha poderia ficar envergonhada com isso Mas no final ele decide não comer a goiaba E tudo é revelado ser um plano da Chiquinha Que enganou o Chaves porque ela queria comer a goiaba Mas realmente a goiaba estava estragada no final e a Chiquinha fica doente É uma história que poderia funcionar muito bem com uma história curta de duas páginas Talvez três se você conseguisse fazer algumas gags interessantes Mas não funciona aqui porque eles não usam bem o gibizinho Fica páginas inteiras ou páginas apenas de dois quadrados e não funciona muito bem Aliás, talvez vocês tenham percebido, mas na questão da qualidade desse gibi Talvez seja porque ele tenha provavelmente sido feito em parceria com alguma empresa que financiou o gibi E nós temos as duas histórias escritas embaixo em um círculo Pelo que parece produção tambo Então talvez isso explique a qualidade que tem aqui Sério, a coisa mais memorável que tem na primeira história É que tem uns animais fazendo algumas coisas aleatórias Tem um coelho rosa lendo um gibi do Chaves Tem um sapo com óculos escuros se abanando Isso é mais interessante do que a própria história Porque, me repetindo mais uma vez Ela não foi bem feita para um gibizinho Não funciona nesse estilo de dois quadrados Você precisaria fazer algo muito mais simples Mais simples do que estar aqui Eles nem conseguiram adaptar bem a história A segunda história, eu nem tenho muito o que falar Ela se chama Sociedade É uma história bem sem graça Basicamente, o Chaves quer começar um negócio Mas ainda não tem dinheiro Então o Kiko dá um dinheiro pra ele Só que eles acabam vendo que não vai dar pra comprar nada pra vender Então eles compram um chiclete Ambos repartem o chiclete Daí o Kiko pede a parte dele Que o Chaves não consegue dar Porque ele não fez nenhum negócio E a piada final é que eles prometem um ao outro Fazerem uma Sociedade quando crescerem Eles falam um negócio fechado E depois, na próxima página Ambos pensam sobre o outro Loxa É bem sem graça Talvez tenha algo que eu não tenha entendido Talvez seja uma crítica social Alguma coisa do Mundo dos Negócios Eu conheço um pouco do Mundo dos Negócios Não é uma das minhas especialidades de estudo Então talvez tenha alguma coisa aqui que eu não entendi Mas em geral eu não acho que eu posso recomendar esse gibizinho Porque as histórias aqui tem apenas duas E nenhuma delas realmente usou muito do estilo do gibizinho a seu favor E acaba sendo bem esquecível, pra ser sincero Eu concordo com você que a adaptação pra esse formato De um gibi mini Realmente não foi muito bem feita Nas histórias você vê Talvez dois quadros por página E claramente você poderia Dividir isso menor Talvez dar uns closes Talvez o quadro maior fosse bom Numa introdução ou num final Pra dar um impacto Mas no resto da história você poderia dividir de outras formas Como se faria num gibi maior Mas tendo uma noção de que vai ser menor na mão do leitor Ao mesmo tempo eu também concordo que Usar 14 páginas pra uma história tão básica Em que tem uma piada só Realmente não é necessário Essa talvez fosse uma boa história Pra duas ou três páginas sobrando no final Não uma história principal Meu Deus, olha quanta importância estamos dando pra isso Eu não senti tanto problema no desenho Talvez eu esteja um pouco acostumado Por ver as outras histórias Mas é, ele nunca foi particularmente bom Eu cheguei a mencionar no outro ponto contra ponto O Kiko é bochechudo Mas vários outros personagens são tão bochechudos quanto ele Se não mais E se por um lado a primeira história tá básica demais É uma piada que é estendida mais e mais e mais Até eu diria dando a ideia de que isso daqui são histórias que sobraram Talvez tenham preparado histórias pro gibi mesmo E aí sobrou essas e pensaram Ah, a gente reduz e faz num gibizinho Eu honestamente não sei Mas se me dissessem que esse é o caso Eu não me surpreenderia Mas eu acho que a segunda é mil vezes pior Porque primeiro que os personagens Como eu disse no meu ponto Não parecem ser os mesmos da série O Chaves tá super interessado em dinheiro E tá pronto pra usar o Kiko O Kiko tá pronto pra usar o Chaves por lucro Talvez você possa argumentar que o Kiko não sabendo Que eles não fizeram um negócio É meio que parte do personagem Mas ao mesmo tempo essa história é tão cínica Dois garotos que são pra ser amigos Estão prontos pra sacanear um ao outro Isso é totalmente diferente do Chaves Aquele Kiko que está tentando aprender A compartilhar o que tem com os outros Não é esse Kiko Esse Kiko só quer dinheiro Eu não sei Só não cabe a meu ver Mas é isso que eu tenho a dizer Veja o meu ponto no meu canal Não se esqueça de se inscrever no canal do Masterpiece E até a próxima Tchau